Quando a gente chega aqui no Congresso, senador Delmario, vossa excelência, como eu, deve ter passado pela esplanada dos ministérios e visto uma fila interminável de caminhões, tombadeiras, carros guincho e outros, que à primeira vista se vê primeiro uma manifestação pacífica, em que apenas um sinal é a fila enorme do cortejo dos caminhões e os buzinaços que estão fazendo, seguidos por uma viatura à frente da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas isso não acontece apenas em Brasília. Está acontecendo, inclusive, no meu estado do Rio Grande do Sul, onde tem uma cidade que é a capital dos caminhoneiros, que é a cidade de São Marcos. E eu estive, neste final de semana, em Bento Gonçalves, e um empresário, Alex Carniel, de Garibaldi, me disse, senadora, muita gente está parando os caminhões porque estamos operando no vermelho. Não é possível suportar o aumento do combustível e tem razão. Neste ano, o aumento foi de 8%, na média 8%, e a inflação do período, menos de 1%. Vou repetir. O preço dos combustíveis teve um reajuste, na média do ano, de 8%, enquanto que a inflação foi menos de 1% no mesmo período. Agora, como o serviço que presta o caminhoneiro no transporte de carga não teve reajuste, ele está pagando para trabalhar. E há um número muito grande que são caminhoneiros autônomos. As grandes empresas, de alguma maneira, podem suportar ou repassar o custo deste frete ao preço final do produto ou as empresas que precisam, mas o caminhoneiro independente, autônomo, este está amargando um prejuízo extraordinário. Então, eles estão protestando porque a Petrobras, hoje, anuncia mais um reajuste do preço da gasolina e do diesel nas refinarias, elevando o preço do diesel em 0,97%, praticamente 1%, e o uso da gasolina em 0,9% nas refinarias a partir desta terça-feira, dia 22, amanhã, portanto, segundo ela informa no seu site na data de hoje. Com o reajuste, o preço dos combustíveis irão a novas máximas dentro de uma política que está em vigor desde julho a 2,3% o litro de diesel e a 2,8% o litro da gasolina. Este é preço para a distribuidora, não é o preço final do produto. E aí, a gente vai verificar o que está acontecendo, que este reajuste aqui, como é que é a composição desses preços. A escalada desses preços acontece em meio a uma disparada dos preços internacionais do petróleo, que chegou a bater as cotações máximas desde 2014, além da tendência de alta do dólar sobre várias moedas, incluindo a nossa moeda, o real. Nessa segunda, os caminhoneiros estão, como eu disse, fazendo protesto contra este novo aumento dos combustíveis. A Petrobras adota um novo formato na política de reajuste dos preços desde 13 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, senador Teomário, os reajustes acontecem com maior frequência, eu diria até diariamente, diariamente. Na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos. No acumulado, somente na semana passada, a alta chegou a 6,98% nos preços da gasolina e de 5,98% no diesel. O problema maior, é claro, é o diesel, porque é o combustível usado não só para os caminhões, mas é usado também para máquinas e implementos agrícolas, o que agrava a situação de um custo adicional para os produtores rurais brasileiros. Desde julho de 2017, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula uma alta de 58,76% e o diesel uma valorização de 59,32%, segundo as informações da própria Petrobras. No comunicado divulgado na sexta-feira, a Petrobras voltou a justificar os reajustes diários, afirmando que os combustíveis derivados de petróleo são commodities e que os preços estão atrelados ao mercado internacional. É claro que, nesse caso, também a soja aumenta, todas as commodities internacionais e ainda aumenta o nível do produtor, que é beneficiado pela alta do dólar. Mas o impacto desse custo para o caminhoneiro, para as próprias empresas é extraordinário. Então, eles estão protestando contra esse novo aumento, que foi anunciado mais uma alta no valor de 0,97%, como eu disse, a partir de agora. Essas revisões foram confirmadas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e o preço médio do diesel já acumula, como eu disse, neste ano um aumento de 8%, quando a inflação está acumulada em 0,92%, segundo o IBGE, nos cálculos que faz. No início desta manhã, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 16 estados, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E aqui no Distrito Federal, como vimos, está acontecendo também essa manifestação dos caminhoneiros. Agora, o caso importante, lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, senador Telmário, as manifestações foram feitas, alguns bloqueios em São Sebastião do Caí, no quilômetro 16, da RS-122, também na RS-118, em Sapucaia, e, além disso, alguns bloqueios no quilômetro 28, da 020, também rodovia estadual. As rodovias federais mais afetadas foram a BR-116, em Novo Hamburgo, a BR-101, no litoral norte, em Três Cachoeiras, no litoral norte, com queima de pneus, e também a ação da Polícia Rodoviária Federal, que falou com eles e fez um encaminhamento para evitar o incêndio de pneus na rodovia e aí tornando mais difícil o trânsito de pessoas que andam ali. Na BR-116, em Camacuã, também houve queima de pneus, no quilômetro 401, na saída dos postos de combustíveis. E os caminhões continuam concentrados na manhã, na BR-101, além de outros pontos do Estado, na BR-116, Pelotas, de Camacuã e Jaguarão, na BR-158, em Júlio de Castilhos, BR-392, em São Sepé, e na BR-285, em Ijuí. Como eu disse lá em Bento Gonçalves, o empresário Alex Carniel me disse que os caminhões estão parados. E olha, senador, aquela região, Bento Gonçalves, toda a serra é um polo moveleiro extraordinário, também um polo metal mecânico de grande relevância. Imagine com esse preço de combustível como vai ficar a situação do encarecimento, inclusive com reflexos sobre a inflação. Agora, como é que isso se dá? A gente está vendo também uma campanha na televisão, assinada pelo Movimento Plural, que é um grupo que trata dessa matéria. E o que a gente está vendo? A gente está percebendo que o grande problema está na composição desses custos. Aqui, para se ter uma ideia, este mapinha pode ser bem objetivo, acho que a câmera mostra esse dado aqui, e nós podemos aqui mostrar nessas cores. O amarelo, 12%, a distribuição e revenda, o custo do etanol a nidro. 11% e 29% é o ICMS, e o 11% ICMS, e, aliás, melhor, está aqui. Distribuição e revenda, 12%. Custo do etanol a nidro, 11%. ICMS, ICMS, que é o imposto cobrado pelos Estados, 29% ICMS. CID, PIS, PASEP e COFINS, 16%. A soma só desses dois impostos, 29 com 16, dá mais de 40%, mais de 40% em relação ao custo final dos combustíveis em nosso país. Porque 32% é a realização da Petrobras. No caso disso, estamos falando da gasolina. Vamos ver como é que é a questão do óleo diesel. Também o mesmo mapa que mostra claramente a composição desses custos. O amarelo, o que é a distribuição e revenda. 9% no caso do diesel, 9%, 9%. É 9% que aqui vem mais claro. 9% é aqui, é o amarelinho que está aqui aparecendo, 9% é o custo da distribuição e revenda, é 9%. 0,7% é o custo biodiesel, 16% é o ICMS e 13% é o imposto da CID, PIS, PASEP e COFINS e 55% a realização da Petrobras. Ou seja, no caso aqui da composição do preço ao consumidor, a soma de 16 com 13 é também um valor muito pesado do imposto incidente sob este insumo, que é fundamental para a economia porque é o combustível mais usado, não só para caminhão, mas também para máquinas e implementos agrícolas em nosso país. Portanto, a agricultura sofre, o consumidor na cidade sofre e também o setor produtivo sofre porque é um aumento de custos que estava inesperado, considerando que no caso dos combustíveis, vale repetir, enquanto os preços se reajustaram no período 8%, a inflação no mesmo período aumentou menos, foi de menos de 1%. Assim é que fica insuportável e o que está se falando aqui exatamente nesta campanha é que, para se justificarem perante os consumidores, nesta campanha aqui, 14% é o preço na bomba, 14% é o preço da logística mais distribuição mais revenda e 45% é o imposto, 13% do etanol e 28% na gasolina, nas refinarias. O etanol, 13% é nas usinas produtoras. Então, a questão é muito séria e o governo precisa, sob pena de comprometer o próprio desempenho da economia, é encontrar uma saída. O problema também é que nós temos nos estados, cada estado tem um percentual de valorização, então nós temos estados em que o preço, a cobrança do ICMS é menor e outros estados o preço é maior. Isso provoca também uma situação de desequilíbrio nessa competição entre um e outro estado. Então, nós temos vários dados. Esse grupo plural criou a campanha O Problema, como eu disse, não é posto, é o imposto, e 50% da gasolina é imposto. E 27 leis geram carga tributária diferentes, isso porque muita complexidade, custos enormes para o país. Uma concorrência desleal acaba provocando, estimula a sonegação, adulteração e inibe os investimentos no Brasil. Nós vemos isso todo dia na televisão, mostrando, às vezes, umas gangues, crime organizado. A polícia e o Ministério Público já fizeram intervenções em São Paulo, no Rio de Janeiro, sobre essa questão da fraude dos combustíveis, e aí lesando o consumidor e lesando, sobretudo, a fonte arrecadadora, no caso, os estados. É preciso, claro, muitas medidas da simplificação e da uniformização. As diferenças, as divergências no preço final da gasolina são explicadas principalmente pelos tributos, no caso do ICMS, são 27 leis diferentes, uma para cada estado. No Rio de Janeiro, o preço final é 4,6%, sendo 49%, 2,2% de tributos. Enquanto em São Paulo, o preço é 3,9%, sendo 1,65% relativos a tributos. No Rio Grande do Sul, não é dos que têm maior carga tributária, porque o diesel está em 23º lugar e a gasolina aí é mais cara. É o oitavo estado que mais cobra imposto, no caso da gasolina. Então, eu sou uma atenção dessa matéria, mostrando o impacto que tem a incidência de impostos sobre um setor que é extremamente vital para a economia do país. Claro que se entende a política da Petrobras, mas lembrando também que, durante o governo Dilma, e a ex-presidente era uma especialista na área de energia, os preços, mesmo quando estavam altos no mercado internacional, foram mantidos e achatados aqui dentro. E isso agora está, esse represamento dos preços, a época do governo Dilma, agora saem arrombadamente com um aumento de 8%, a inflação de menos de 1%. Então, o artificialismo adotado no governo passado acabou provocando agora exatamente essa avalanche de aumentos que é insuportável para quem opera o transporte de cargas em nosso país. Eu queria lembrar também, caro presidente, que nós também vivemos aí uma, essa semana, e certamente será a demanda, a marcha dos prefeitos em Brasília, que começa oficialmente amanhã, muitos já estão chegando em Brasília, e esta marcha traz uma agenda para fixar a agenda municipalista, e, entre outros temas, este problema, sem dúvida, poderá se refletir também no debate aqui em Brasília, da agenda municipalista. Mas nós não podemos deixar de abordar também, caro senador Telmário Mota, para terminar, nós tivemos e acompanhamos no Brasil, não só o casamento de uma princesa, que todo mundo acompanhou, parecia um conto de fadas, mas o que não foi conto de fadas foi a eleição da Venezuela. O conto de fadas foi na Inglaterra, na monarquia, um país monarquista, que tudo isso tem uma certa, uma liturgia, lembro do casamento da princesa Diana, que morreu num acidente grave de carro em Paris, mas agora também da mais nova princesa, que chamou a atenção porque vem do povo, é uma atriz de cinema conceituada, e a cerimônia de casamento teve uma audiência extraordinária em todo o mundo. Mas nós não acompanhamos a festa que houve na Venezuela porque foi uma festa triste, a eleição. Uma eleição inteiramente tutelada, e o eleitor era levado a cabresto, dá para se usar essa expressão, levado a cabresto para votar, porque a milícia bolivariana pegava o eleitor, o eleitor era obrigado a chegar nessa milícia, se não quisesse perder uma Bolsa Pátria, um auxílio que ele recebe, uma carteira que ele recebe do governo, ele não poderia, ele perderia o direito de receber essa Bolsa, esse suporte financeiro que é um valor muito pequeno. Mas mais do que isso, era voto pago, porque ele, ao ir votar, confirmando a sua votação, ele recebia oito dólares, oito dólares, e isso era muito dinheiro. Mas o que me surpreende é que um partido político brasileiro tenha falado que a eleição, a reeleição de Maduro foi uma vitória retumbante do regime de Maduro, uma vitória retumbante. Será que essas pessoas não acompanham o que acontece em Roraima, lá na terra do senador Telmário Mota, que milhares e milhares de venezuelanos, que estão passando fome, em que um massagista do Corinthians e o time do Grêmio, que foram lá jogar, senador, e eles ficaram tão penalizados, primeiro, porque a organização tinha que ser na Venezuela o jogo, e informou que eles levassem comida, levassem comida, porque lá não tem comida. Os dois times tiveram que levar cozinheiro e comida para ser servida no hotel. E mais, eles ficaram extremamente chocados, porque as pessoas do hotel estavam ali, eles comendo e as pessoas olhando eles comerem. É uma coisa trágica, para dizer o mínimo, e a gente vê isso lá em Roraima. Diariamente chegam pessoas, não só no Brasil, e na Colômbia também, que faz fronteira com a Venezuela, milhares de pessoas chegando para fugir da fome e da miséria. Então, como é que diz que foi uma vitória retumbante? Por que a população está fugindo de lá, desse país, se é tão bom, se é um paraíso do socialismo moreno ou do socialismo bolivariano? Mais do que isso, é uma situação de uma tutela, mas mesmo assim, 54% dos venezuelanos não foram votar. Será que isso não significa nada como uma reação de um presidente que marca, com menos de 48 horas, uma eleição naquele país? Eu queria pedir à Vossa Excelência a transcrição nos anais de um comentário que a jornalista Miriam Leitão fez hoje no jornal O Globo, cujo título é O eleitor que depende dos programas sociais tinha que votar e se apresentar a um posto da milícia bolivariana para comprovar que votou. Assim, além de garantir a permanência no programa, ganhava o equivalente a 8 dólares, o que é muito dinheiro lá na Venezuela. É a compra de voto oficializada. Há ainda o voto assistido. O eleitor é acompanhado por um miliciano que indica como ele tem que votar. Os venezuelanos contaram à reportagem do Globo que não podem correr o risco de perder a carteira da pátria. O voto por lá é absolutamente controlado. A maioria dos venezuelanos, como eu disse, 54% não foi votar, apesar de toda essa tutela do governo. A Venezuela, diz o texto da Miriam Leitão, vive uma devastação. A situação é cada vez mais dramática, com a inflação chegando a 14 mil por cento neste ano, uma estimativa do Fundo Monetário Internacional. O país está se desintegrando. A hiperinflação desorganiza o setor produtivo. Com o drama do desabastecimento agudo, o venezuelano troca o voto por um dinheirinho a mais para ter acesso à comida. Claro, se comida houver nas prateleiras daquele país. Então, vários países já manifestaram, mais de 14 países já manifestaram, não aceitaram esse resultado, exatamente pela forma truculenta, ditatorial, como submeteram os eleitores, vendendo escancaradamente, comprando escancaradamente o voto dos miseráveis, dos mais pobres, que dependem das migalhas dadas pelo governo. Essa é a democracia que muitos partidos políticos aqui no Brasil querem que o nosso país viva, semelhante ao regime venezuelano. Mas não é isso que nós precisamos no país. Nós temos que cada vez mais democracia, liberdade para os empreendedores. Muito obrigada, senador Telmário Mora. Senador, eu queria até, cumprimentando o discurso de V. Exª, analisando os números da votação da Venezuela, Maduro teve 68% dos 46% que compareceram, 68%, que representa 31% dos eleitores do país. Então, ele foi eleito com 31%. E a oposição que se colocou, do total, e a oposição que disputou com ele é uma oposição dissidente dele. Não são os verdadeiros opositores que levaram uma disputa, eles estão presos, eles estão aleijados do processo, estão tirados do processo. Então, o que hoje teve uma votação mais próxima, ele é um dissidente chavista. Tanto é que ele chamou para um acordo. Agora, deixa eu lhe dizer que nós vivemos o drama ali daquela população. Não tem como a continuar, e vai continuar, não tem como o Brasil não fechar aquela fronteira. É impossível. Não há campos de refugiados que possam ser criados mais ali. Já vão aí quase 10 campos de refugiados lá, que são os abrindo o que um campo de refugiados, no estado de Roraima. E o Exército dando da alimentação à medicação. Então, fica impossível. Uma coisa é o Exército Brasileiro ter ido para o Haiti, fazer uma missão de paz, mas dentro do próprio país. Agora, dentro do nosso, nós temos 30 milhões de pessoas para ali, morrendo de fome. Eu tenho certeza absoluta que se não a ONU e outros grandes países não buscar um entendimento de pacificação política dentro da Venezuela, não tem como. Essa eleição vai deixar daqui um dia bem claro que o Maduro raspou o tacho com essa operação para se tornar vitorioso e a fome vai se triplicar. Vai morrer gente de fome, vai ser grave, grave. E pior é a nossa situação, porque a gente depende da energia da Venezuela. Eu vou falar exatamente sobre isso daqui a pouco. Nós corremos um alto risco de um verdadeiro apagão. Vamos viver o momento do vagalume. Hora acende, hora apaga. Hora acende, hora apaga. Então, quero também aqui cumprimentar a vossa excelência. Quero fazer um alerta em cima dessa colocação de vossa excelência, que é preciso agora a gente esperar a água bater e ver as bolhas realmente sentar para ver como é que vai ficar. Mas o quadro, ao meu ver, a distância é perigoso. Porque quando eu fui lá, na época que foi eu, a Vanessa, o Lindenberg e o Riquião, naquele momento que eu cheguei em 2015, já cheguei dizendo, olha, a situação vai agravar, a chave tem 30%, tem o apoio da Rússia, da China, de Cuba, militarizou o sistema e ele não vai entregar esse sistema. Não deu outra. Eu alertava, eu vim alertando as autoridades brasileiras desde aquela época. Muito bem. Agora, eu acho que a situação vai ficar muito mais grave se não pacificar politicamente lá dentro. E não tem como a gente ficar ali fazendo campos mais campos de refugiados. Isso vai ficar insuportável. O meu Estado hoje vive um momento de depressão. Porque nós não temos políticas públicas a oferecer. Não temos escola, não temos saúde. A saúde chegou a demanda aumentar 6 mil e pouco por cento. Nós não temos infraestrutura, não temos habitação, não temos geração de emprego. Não tem como interiorizar toda essa demanda. Então é grave. É mais grave, senadora. Eu concordo com a Vossa Excelência, porque existem milhares de brasileiros passando fome também. Então, é claro que nós temos que dar a solidariedade a esses que chegam. Não podemos deixá-los também agravar o sofrimento. Mas precisamos pensar também do nosso lado. E eu queria também saudar o gesto que tiveram o Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Corinthians, que na estada lá se mobilizaram e deixaram uma contribuição significativa, inclusive os próprios atletas, a equipe técnica das duas equipes, deixando lá dinheiro, deixando lá toda a alimentação que haviam levado, o que sobrou deixar para eles, e compraram medicamentos também, e deram ainda em dinheiro ajuda com os quais tiveram serviço e contato nos hotéis onde pararam. Mas é uma situação absolutamente desumana, eu lhe diria. Desumana, senador. Até o Mário, o senhor vê crianças, adultos chegando, mulheres, lá o problema do sarampo que acabou acontecendo, um surto de sarampo lá em Roraima. E é uma situação muito grave isso, porque nós não podemos descurar da solidariedade às pessoas, mas também precisamos ver que precisamos ter solidários com os brasileiros que também aqui no nosso território continuam passando fome. Então, cumprimentos ao senhor e eu vou acompanhar com atenção o seu pronunciamento.